E tem uma coisa estranha que sempre acontece nos meus grupos É que quando a gente vai jogar um RPG de horror Só fica a sua ação o tempo todo Aí a gente vai jogar, sei lá, se ela arrumou um RPG Aí acontece tragédias A gente morre não envenenada As minhas tragédias são em Mouse Guard Nossa Com certeza Caio, você traumatizou as crianças aqui um dia, cara Do outro lado, a gente nunca vai esquecer Que a gente explodiu o puteiro em Black Hades Por outro lado, se eu fosse mestrar My Little Pony, seria a aventura mais dark de todas My Little Pony My Little Pony My Little Pony I used to wonder what friendship could be My Little Pony Until you all shared its magic with me Big adventure, tons of fun A beautiful heart, faithful and strong Sharing kindness It's an easy beat And magic makes it all complete You have fun Podkeepers Na trilha da aventura Boa noite e bem-vindos a mais um Podkeepers E na trilha da aventura O seu podcast O meu podcast O nosso podcast de RPG Meu nome é Max Eu sou um jogador e mestre dos Guardiões E o nosso assunto de hoje é Usando o sistema de Pathfinder fora do cenário de golar Comigo hoje estão Caio Viel Oi pessoal, espero que Ninho role bons dados pra gente hoje Stefan E aí gente, boa noite Espero que gente role dados melhores E Herbert Oi galera Você só existe em um só tempo Mas eu sou muito mais versátil A gente vai começar o nosso podcast com as nossas indicações Então Caio, o que você tem pra indicar pros nossos ouvintes? Eu comecei a assistir semana passada Uma série no Netflix Chamada The Last Kingdom Que é baseada nas crônicas saxônicas Eu tenho os livros Eu não li os livros E eu achei a série muito boa Não sei se é fiel ao livro Eu acho que não é não Mas eu achei muito boa a série Assim, o primeiro episódio Vocês assistem assim Confiante pra melhorar Sabe? Pra um episódio meio ruinzinho Mas a partir do segundo fica muito boa Todo menos até agora Que bom saber Porque eu tava em dúvida Se eu ia assistir essa série ou não Primeiro episódio fica aquela coisa Putz, que coisa mais clichê, sabe? Aí o segundo pra frente fica muito bom A história pode ser clichê Pra quem já assistiu Vikings Porque é, tecnicamente Alguns anos depois da história Da série do Vikings Quando os Vikings estão invadindo a Inglaterra Stefan, o que você tem pra recomendar pra gente? Bom, já que nosso assunto hoje É falar de RPGs em outros cenários Vou recomendar o meu jogo favorito De todos os tempos Jogo meio antigo Mas tá sempre no meu coração Que é o Warlords Battlecry 2 Ele é mais um jogo de estratégia Em tempo real Só que esse Se passa num mundo fantástico Várias raças diferentes Magias e tudo mais Você tem a escolha de Uma dúzia de raças Pra você jogar Anões, elfos Humanos Mortos-vivos Minotauros Cada raça tem uma Maneira bem diferente de jogar Você pode jogar com fadas E fazer um exército enorme De criaturinhas pequenas Ou Fazer um exército de mortos-vivos Que de repente Eles se transformam No meio de campo de batalha Ou até fazer um Exército de orques E colocar uma arma de cerco deles Muito interessante Que é um lançador de goblins Se você tiver sorte E o goblin também Ele sobrevive E ele continua lutando Mas o mais legal Desse jogo Que realmente me atrai muito É que você faz um personagem Ser o mesmo Como se fosse um personagem de RPG Você tem atributos Você tem skills Você vai subindo de nível Vai ganhando pontos Vai evoluir sua velocidade Seu poder de combate Sua magia Comprar magias diferentes Ao contrário de alguns jogos Onde tem heróis Você mantém esse personagem Por todos os jogos Você pode jogar Campanha Single player Multiplayer Para quem gosta de elementos de RPG Fantasia Jogos de estratégia É uma recomendação mesmo Warlords Battlecry 2 Tem no Good Old Games Habit Eu ia falar dos lançamentos do mês Só que também tem um evento Que está acontecendo Esse final de semana Que vai ser a Paz do Pão A convenção da Paz Um encontro anual Homenageando o Pathfinder Da própria editora Nele vai ocorrer O anúncio da próxima Divinity Pass Depois da Runs of Atlantis Vai ter playtest De Starfinder Deve ter Já está pronto Ele já está lançando Preview de regras Já saiu a regra De dobra espacial Recentemente um preview Já está saindo as histórias Dos icônicos Vários previews de classe Está esperando muitas Navidades Para Paz do Pão Esse final de semana Eventualmente a gente vai Fazer um episódio Como esse Mais para o Starfinder Que um ano Quem sabe Nesse mês Teve um grande lançamento O Adventure Guide Eu já folhei o meu Tem várias coisas Muito interessantes Inclusive Meu jogador O Sword Lord De Aldori Está louco Que saiu Vários feats Muito interessantes Tem um feat Que permite Você mais ou menos Dar um enginho que ataque Você no espadachim Você dá um enginho que ataque Se você estiver Fintando o cara Que é do estilo de Aldori É um livro Com 18 organizações De Golarin Mas ele também É vendido Como um livro De arquétipos De organizações Então você pode usar ele Como livro genérico Se você não estiver Jogando em Golarin Até é uma coisa Relacionada ao tema De hoje E você pode usar ele Dentro de Golarin Falando sobre Várias organizações Que pode fazer Nessa site Consórcio Aspis Lords Espadrachim De Aldori Os Cavaleiros do Inferno Hell Knights Está muito interessante Sai a quarta parte Da aventura IPF De Iron Fang Invasion A spoiler fala Muita coisa Mais do que isso Mas começou O plot A ficar mais intrigante Fora do comum Como a paz Sempre consegue colocar O companion Desse mês É o Legacy As regras Para você colocar Conteúdo de fada Do primeiro mundo Nos personagens Do Pathfinder Inclusive Quem conhece Os Eldest Como você traduziria Eldest para português Os mais antigos Os veia É porque eu estava Estudando isso Que Eldest Vem da runa Eld A runa da velhice Do ancião Da sabedoria Então poderia ser O mais antigo Ou os mais sábios Que são entidades Como deuses Para o povo fado Tem todas as regras Para você ser um Seguidor dos Eldest Também é muito interessante Principalmente Quem está jogando Kingmaker Como eu E saiu Pathfinder Battles Do Croft Fangs As miniaturas Relacionadas A Cússia Frisontrone As miniaturas Estão lindas Maravilhosas Tem a miniatura De um cara Montado no grifo Que está de babá Tem a miniatura Da rainha sentada No trono Que também está Enlouquecido Vale a pena Dar uma olhada No spoiler Da caixa E as minhas Recomendações Baseado um pouco No nosso assunto De hoje Eu vou recomendar Não um Não dois Mas algumas séries De anime Vocês podem discordar Comigo Que nem todas elas São boas Eu gosto de algumas Nem tanto de outras Eu vou começar Recomendando Log Horizon É uma série de Fomos parar no mundo De MMO Konosuba Quase a mesma coisa Só que Muito melhor É baseado no nosso Grupo de RPG De tamanho É isso que tem ReZero Tem uma história Interessante Todos mais ou menos Com a temática De coisas que vão Parar no mundo De RPG Então vamos começar Com o nosso assunto Principal Que é Então Você não gosta De Golarion Mas você tem O seu cenário Preferido Ou você era Um jogador Desde o AD E gostava De jogar Em Forgotten Helms Ou Greyhawk Ou algum outro cenário Porém Você curtiu As regras De Pathfinder Então a gente Vai tentar Te ajudar A como Adaptar Um cenário Para Pathfinder Eu gostaria De começar Com uma discussão Que a gente teve O Stefan Colocou uma pergunta Muito importante Stefan Qual foi a questão Que você colocou Para a gente Adaptar O cenário Para o sistema Ou o sistema Para o cenário Tem uma diferença Muito grande Quando você vai Considerar isso Se você vai manter As regras Oficiais Do jeito que estão Do Pathfinder Para você fazer A adaptação Ou você vai Transformar as regras Do Pathfinder De acordo Com o cenário Que você está mexendo Podem ter muitas coisas Que vão ser diferentes Coisas que com certeza Vão ser diferentes Outras que não existem Então você precisa saber O que você quer Às vezes você quer Um jogo Realmente com O feeling De Pathfinder Mais ambientado No Seres Anéis Por exemplo Ou então você quer O contrário Você quer tentar Ver se você consegue Transformar o Pathfinder No próximo sistema De Seres Anéis Então é muito importante Você definir O que você quer fazer Primeiro Antes de começar a adaptar Vamos começar Para alguma coisa Mais próxima Da gente Que é Tormenta Caio Por favor Tormenta Tem algumas encarnações Diferentes Nasceu a princípio Como cenário Também para ADD E depois para 3,5 Então transformar O cenário De 3,5 Para Pathfinder É relativamente fácil Não é muito complicado O que você teria que fazer Para transformar Tormenta Para Pathfinder Teria que trazer as raças De lá São raças importantes Que tem lá E não tem Pathfinder O Minotauro Por exemplo Que é uma raça Que não tem regra Para você jogar Com Minotauro Raça em Pathfinder Teria que adaptar Tem por exemplo Também os Kareen Que são os meios gênios Que tem lá Que também não tem Pathfinder Ter que adaptar para cá E LeFou Que são os meios Irmãs da Tormenta Se você pegar A versão atual De Tormenta Tormenta RPG Que é a nova encarnação deles Tem várias diferenças Mecânicas Que dariam para ser trazida Também para Pathfinder Mas eu já não sei Se vale muito a pena Porque foi uma opção Que eles fizeram Para significar o jogo Teoricamente Eles jogavam 3,5 Com todas as raças De 3,5 Que existiam lá E quando foram fazer O sistema deles Eles foram significar Um pouco O sistema De uma podada Algumas coisas foram Para esse Tormenta RPG Tem um feeling Um pouco mais diferente Mas ainda é bastante Preciso com Pathfinder A principal diferença De lá É que eles deixaram As raças mais fortes Porque algumas raças Como por exemplo O próprio Minotauro Era uma raça bem mais forte Que o humano normal O Elfo normal Em 3,5 Tinha aquelas regras De jogar com raças mais fortes Que tinha aquele De nível e tudo mais Eles conseguiram acabar Com isso em Tormenta RPG Então em vez de abaixar O poder do Minotauro E outras raças Eles aumentaram O poder das raças humanas Então o que eu estou fazendo Na minha campanha de Tormenta Que eu recomendaria fazer É jogar com as raças De Tormenta mesmo É um pouco mais forte Do que o normal O resto das regras Continua sendo de Pathfinder Na sua experiência Por enquanto Jogando com um certo jogador Ele ainda não conseguiu Quebrar o jogo com isso não? Teletricamente Tem um nível acima só Sabe não é muito Mais poderoso não As raças É CR mais 1 Basicamente E claro Você ajusta isso Na hora de mestrar Você coloca os encontros Mais difíceis né Você aumenta o cerro dos encontros Existem criaturas No Tormenta Que você precisa trazer também? Tem um monte de criaturas Específicas Pode trazer ou não Mas não é nada muito Complicado de fazer Mas as mais interessantes São realmente Os demônios da Tormenta né São criaturas realmente Únicas do cenário Um monte de regra especial Para elas e tal Que você vai ter que Dar uma maneira de adaptar Para Pathfinder E os deuses? Você faria a correspondência Tipo botar Yamedai com Calmi Nimb com Nimb é o deus da sorte Seria talvez 10 né Mas eu acho que não Eu acho que os deuses De Tormenta Eles são bem diferentes Alguns são parecidos claro Mas a maioria deles É bem diferente de Pathfinder Mas eles tem os domínios deles Eles tem os poderes Concedidos dele normalmente Então o que você faz Basicamente é Pegar os domínios E recriar o deus né Recriar aquela fichinha Básica dos deuses Para Pathfinder Não é nada difícil de fazer Por exemplo Nimb, os domínios Ele é caos Sorte, azar Não lembro quais são os outros Aí por exemplo Calmi É justiça Bom, leal E por aí vai Você consegue adaptar Você sente que teria necessidade De ter a ficha dos deuses Em Tormenta? Você quer dizer A ficha do deus Ou a A tabelinha dos deuses? A ficha do deus Olha Ficha Só NPC Aqueles NPCs roubados Específicos A regente de Que ele Aques é nível 19 Você não vai achar nenhum regente De Tormenta tirando o Scar Desse nível, sabe? Tirando Scar Não, mas o Scar Mas ela é equivalente A de Scar Não, o Scar é um fucking dragão Em CR40, cara É outra coisa Alguém comparado ao Scar É a Bala Yaga Por exemplo, sabe? É um game mais ou menos Livre do Scar Obama mesmo Quem? Obama? O presidente de Andorana O presidente de Andorana É Obama É Andorana É uma democracia, né? Então a gente tem um presidente eleito E aí é Obama Vestido de cavaleiro Fantástico Aí é Hermé Em 2014 O Gustavo tá falando aqui De alguém chamado Hermé Quem é Hermé? Hermé é um reino Que tem um dragão Supostamente dourado Que ele tá fazendo Eugenia Aí ele tá selecionando Humanos e cruzando Porque ele quer melhorar A raça humana O Augusto Algo colocou um ponto interessante A própria Tormenta Que é o desafio máximo Do cenário de Tormenta Sim Por isso que seja Tão muito difícil Você encontrar Unipc Mas a Tormenta Compara com A World of the Und Cara, tematicamente sim Só aí O buraco é muito mais embaixo Tematicamente é parecido Mas é muito mais complicado O World of the Und Pela impressão que eu tive É mais um cenário Uma região ali De Golarium Beleza Pode ser extremamente perigoso E totalmente em guerra Mas não tá ameaçando O mundo inteiro com isso A Tormenta Nem tanto É exatamente isso É o maior desafio Que o mundo inteiro Tá sofrendo Agora O que não existe Em Tormenta Você deixaria Por exemplo Inquisidores Alquimistas Aqueles alquimistas Acho que tem, né? Não com aquele feeling De Pathfinder Eu acho Deixa eu ir pra pergunta Mais óbvia Existem armas de fogo Em Tormenta? Existem Existem sim Talvez estão ou mais Fárias quanto o Golarium Mas existem Existem em Sword Aí a gente tá passando Pra Nimeria É, eu acho que Isso não Eu saiba Pelo menos não Não caiu nenhuma nela espacial Em Tormenta Tem um robô gigante Em Tormenta Verdade Mas não tem Esse tipo de coisa De armas Ultra tecnológicas Mas respondendo A pergunta do Herbert A única coisa Que em Tormenta Eu acho que Não faz sentido São exatamente Opcionismo, né? Tô até trazendo Na minha campanha Mas não existe a princípio Sabe? O Steph é o primeiro E o único É, a gente criou Uma justificativa Que é legal Pra ele existir Lendo as revistas Do Royal Avengers Bissandra Combina muito mais Com o Kinect Se extra a madeira Do que com o Druida Talvez Talvez Ela manipula Um monte de coisa de madeira Talvez Talvez Por isso que eu falei Que a questão principal É isso Você vai trazer as coisas Pro Pathfinder Você pode não adaptar Pro Pathfinder Pra Tormenta Mas Tormenta Para o Pathfinder Pode trocar a classe Das pessoas Você pode adicionar Coisas que na Tormenta Não tem Mas que pode ser interessante Adicionar Opcionismo Talvez realmente Tormenta não exista Trazendo pro Pathfinder Com essa opção Em jogo Você possa incluir ele Tormenta tem Ordem de Cavaleiro? Tem, tem sim Você usaria As ordens Que tem no SRB Ou você Alteraria elas Então existem ordens Específicas de Tormenta Por exemplo Ordem de Calmyra Ordem da Luz Não sei se eu usaria Alguma específica Do SRD Eu teria que dar uma olhada O espaço físico Do mundo de Arton É gigantesco Provavelmente em quilômetros É igual ao Golarion Só que não detalham Então eles deixam muito espaço Vago pra você enfiar As ordens de cavalaria Então você quer inventar Ordem Sei lá Do dragão Alguma coisa Você enfia no local E tem, sabe Você consegue ter Esse tipo de coisa Em Tormenta No SRD Tem como você Criar raças Eu já usei Isso daí Pra criar pra Dark Sun Eu achei Elas muito coerentes Caio, você chegou A tentar passar Alguma das raças De Tormenta Pra lá? As raças mais simples É de boa de passar Tem raça que é bem tranquila Agora tem raças Com habilidades muito específicas Que não tem como Você fazer isso direito Por exemplo Os Kaeran Os mil gênios Eles tem uma habilidade Que é o seguinte Se você Fizer um desejo Pra ele Ele faz a magia Sem gastar pontos de magia Então como eu vou traduzir Tem uma Bloodline Ou um Arquétipo do Sorcerer Pra raça de Frith Eu acho Que tem uma habilidade Muito parecida Que tem uma habilidade Muito parecida com essa Que a pessoa tem que Desejar magia E magia em Tormenta É exatamente a mesma coisa? Era em 3,5 Quando era 3,5 Era idêntico Porque era 3,5 Era idêntico de Pathfinder Não tem muita diferença Quando passou Pro RPG mudou um pouco A maneira como a magia funciona Mas eu prefiro usar Em 3,5 mesmo Particularmente Eu não gostei muito Da adaptação que fizeram Pra magia No Tormenta RPG Então é a mesma coisa O que mudou também Foi a mecânica De como você faz magia Tipo a magia em si Ainda é basicamente A mesma coisa O que mudou É basicamente o seguinte Eles nerfaram drasticamente Com juradores Todos eles Menos o Sorcerer Um pouquinho também Então eles tem bem menos magias Do que teriam no Pathfinder Em relação ao Pathfinder Por exemplo O mago não vai aprendendo Magia à vontade Igual é no Pathfinder Ganhando magias por nível E vai aprendendo E vai preparando como você quiser O clérigo por exemplo Não sabe todas as magias E quando acorda Prepara o que ele quer Não Ele tem magias específicas Então deram uma nerfada Nesse tipo de coisa Sabe? Agora oráculo Arcanista Magos Essas coisas todas Você encontraria um lugar No momento de tormenta Ou você limitaria? Eu acho que elas cabem sim O magos na minha opinião É só uma versão diferente Do guerreiro com o mago De lore Não tem muita diferença O arcanista também Na minha opinião Encaixa sem problema nenhum O oráculo A bruxa também Existem inclusive Bruxas em tormenta Não existia a classe bruxa Era feito com mago Na gambiarra Mas existem bruxas em tormenta Talvez o mais complicado Seja mesmo o oráculo Porque ele tem toda uma coisa de diferente Ele ia ter visões E maldições e tudo mais Mas tem um deus Em tormenta Que é Tiatis Que é o deus da profecia E das bênçãos e maldições Então ele encaixa perfeitamente Para oráculos Por exemplo Se você quiser um oráculo Eu falaria Eu faz um oráculo de Tiatis Inclusive ele tem Existe digamos assim Organização em tormenta Que são os oráculos de Tiatis Quando o tormenta estava no 3.5 Tinha classes de prestígio? Tinha, tinha Ainda tem No tormento RPG Tem bastante inclusive E aí? Olha Minha opinião Eu não usei nenhuma delas Porque eu acho elas muito desequilibradas O que elas representam por exemplo? Algumas delas representam organizações também Como é pra ser no Pathfinder Mas a maioria delas é basicamente opção mecânica Igual era no 3.5 Então eles mantiveram essa tradição do 3.5 De criar a classe de prestígio a torta direito Para você poder dar opções mecânicas Enquanto no Pathfinder isso foi feito com os archétipos Por exemplo Existe uma classe de prestígio lá Que é o xerife de Asgard Que é basicamente um devoto de Asgard Que usa uma pistola Em Pathfinder tem o arquétipo do gunslinger Ou do paladino Não lembro qual Não lembro se é um paladino Que é gunslinger ou não gunslinger Que é paladino Não lembro qual que é a mistura dos dois agora Semeramente tá com o arquétipo Parabéns e boa, né? Basicamente isso Você faria a mesma coisa Com as coisas mesmo A sociedade da tormenta Porque tem algumas coisas específicas, né? Tipo, ou os caçadores de tormenta Ou os que são servos da tormenta, né? Teria que dar uma olhada Especificamente Mas eu acho que a gente consegue mapear isso Por exemplo, um monte de paladino Sem muita dificuldade Ou alguma coisa assim, sabe? Os céus da tormenta, né? A hora que encaça Eu realmente não sei Eu teria que dar uma olhada Você usaria alguma modificação de regra Do Unshined para tormentas? Do Unshined eu acho que não Uma coisa que eu tenho utilizado Na minha campanha É a regra de insanidade Do Ultimate Horror Porque eu acho que ela É mais legal que a de tormenta E o feeling do cenário Você acha que é fácil Traduzir pro Pathfinder Ou a gente já chega Com um pouco de ranço E acaba não sendo a mesma coisa? Ainda é 3,5, sabe? Ainda é 3,5 Tudo que funciona bem no 3,5 Funciona bem no Pathfinder De maneira geral Diferente do 3,5 O Pathfinder tem muito mais diversidade Do que o 3,5 tinha E o Tormenta é um cenário Bastante diverso também Tem muita coisa lá Que não teria Um fácil de fazer em 3,5 E o Pathfinder tem Falando como jogador Que tá no cenário de Tormenta Nosso canal Mesmo que tenha Mecanicamente Algumas coisas diferentes Você sente ainda A ideia do cenário, né? A alma do cenário lá Como que ele realmente Deveria funcionar Uma coisa que eu sempre estudei É como adaptar A estética anime Pra RPG, né? Porque é uma estética Você pode escrever A mesma cena De um combate De Pathfinder De duas maneiras E ficar aparecendo Se fosse honesto E ficar aparecendo O Konosuba Então É extremo esses exemplos Mas tudo bem A gente já fez o teste Escrevendo os mesmos Eventos de combate De duas maneiras diferentes E você chega A dois resultados Totalmente diferentes Tudo questão de estética Mas isso também tem Dentro do próprio cenário de Tormenta Tem a estética mais anime Que é do Callie Avenger Por exemplo E tem uma estética Bem mais escatológica Do Leonel Caldela Que escreveu os romances E eu misturo os dois Entre ter uma faginha bonitinha E ela ser massacrada Por orcs E pra mim É num estado de dedo Sabe? Itens, Caio Muda alguma coisa? Itens mágicos Ó Uma coisa importante Que tentaram colocar No Tormenta RPG É que segundo eles Item mágico É mais raro Em Tormenta Do que a noção padrão De Pathfinder De D&D, etc Então como eles fizeram Essa regra Em Tormenta RPG Eles basicamente Pegaram aquela tabela De riqueza Nível 2 É tipo nível 4 dela Sabe? Então tem vários níveis Intermediários Eu tô fazendo alguma coisa Mais ou menos por aí Mas não é bem Essa tabela de equivalência Mas é por aí Eu tô dando uma reduzida A quantidade de dinheiro Que vocês vão ganhar O Augustal Tá perguntando aqui Da adaptação de Moriânia Pra quem não sabe O que é Moriânia É um outro cenário Também do pessoal Lá do Tormenta Do Caçado e tal É um continente separado Do continente de Arton lá Em que todo mundo É meio bicho É baseado nos rumores Do Dr. Moreau lá Todo mundo é meio bicho Tem dois deuses só É um cenário Ainda mais loufantes Que Tormenta em teoria Assim como em Moriânia O nível máximo É menor do que O nível máximo de Tormenta Eu faria a mesma coisa Em Pathfinder Então teria que adaptar As raças, claro Porque daria pra usar As raças de Moriânia Eu acho que não tem Muito problema Elas são bem intercaláveis As raças de Tormenta De Pathfinder Na minha opinião É claro Você não pode misturar Um humano de Pathfinder Com um humano de Tormenta Porque o humano de Tormenta É bem mais forte Então daria pra usar As raças de Moriânia Sem muitos problemas O que faltaria Das raças de Moriânia Pra te fazer Catfork, Ratfork, Lizardfork O Catfork é realmente Um homem gato O Moreau do gato É um humano Com alguma coisinha Pequena de gato Sabe? É bem distante O Catfork E o Moriânia do gato A aparência é igual Mas em questão mecânica É bem diferente Ah, vamos pra Forgotten Realms Reinos Esquecidos Imagino que quase todo mundo Já deve ter jogado lá, né? Ou conhecido Eles de algum jeito Jogando os jogos Neverwinter Nights Ice Swindale Baldur's Gate Talvez lida dos romances Do Drift do Ordem Pover Agents Todas essas coisas Forgotten Realms, gente Feirum Tem coisa pra caralho Já tinha quando era Só AD&D 3,5 Lançaram mais uma porrada De coisa Veio a 4ª edição Cagou tudo 5ª edição Faço a menor ideia De como é que tá Eu parei na 4ª mesmo Eu sei que na 5ª edição Forgotten Realms É o seu nome padrão deles Se você for pegar O livro básico deles Tudo que eles falam lá É exemplos Principalmente de personagens São todos os personagens de Forgotten Pra mestrar Forgotten Realms Eu acho Que eu não mudaria porra nenhuma Em Pathfinder Do que eu já Joguei de Pathfinder E eu mestrei Forgotten Realms No 3.0 No 3,5 Teve uma campanha Que eu mestrei Durante 5 anos A gente começa A gente começa pelas raças Cara Forgotten Realms Tem raça pra caralho Tem sub-raça pra cacete Também Muito elfo Muito anão Acho que tem até Gnomos diferentes Eu só não lembro Se tem ravens diferentes Mas você vai ter elfo com asa Elfo do gelo Elfo do raio pro sparta Tudo mais um pouco Uma coisa legal No Pathfinder Por exemplo Quando você tá Criando o seu elfo As traits que ele tem Tipo Os bônus de atributo E etc Tem coisas que você pode Trocar nele Você facilmente consegue Fazer as sub-raças Dos elfos Indo lá no elf Vendo o que você pode trocar O que a gente chama De racial traits Traços raciais Por exemplo Você pode mudar O bônus Do elfo De Pathfinder Pra poder fazer O seu elfo do sol Pra você fazer O seu elfo da lua São os dois elfos Mais comuns Em Forgotten Eu acho que eu não Usaria os filhos Regionais No máximo Eu pegaria Talvez as classes De prestígio Que saíram No player's guide De Feirun Que foi a versão Revisada pra 3.5 E tentaria Transformar Elas em arquétipulos Eu evitaria Criar novas classes De prestígio Ou usar a classe Da exata maneira Como ela tá no 3.5 Porque ou ela vai ser Muito forte Ou ela vai ser Muito fraca Em Tormenta Também tem Feits regionais O que eu faria Em Tormenta É transformar Aquilo em trait Você acha que Cabe alguma coisa assim Também pra Faerum Transformar os Feits regionais Pelo menos Talvez os mais interessantes Em traits Talvez mais fracos Porque trait é mais fraco Da mesma maneira Que eu acho que Isso aconteceu No 3.0 No 3.5 E eu acho que Acontece no Pathfinder Existem alguns traits Que são mais fortes Alguns traits Que são mais fracos Da mesma maneira Que alguns Feits São mais fortes E mais fracos Acabaria tendo que ver Um a um Eu não sei se eu montaria Um documento inteiro E pronto Aqui tá pronto Pra você jogar Eu basicamente Usaria Pathfinder Como base E faria modificações A partir do Pathfinder Eu tentaria evitar O mínimo de conteúdo Vindo dos outros livros Com exceção de Lore É claro né E provavelmente Voltaria a dar nome Pras magias né Flecha ácida Tem que ser do Melf Você sabe a história De Melf Não eu só conheço É o Minster E eu vou esquecer O nome de todo mundo Aqui Mas antes eu sabia O nome de todos Os magos de Forgotten Melf era um personagem De jogador E aí ele não queria Criar o nome Então ele botou O nome do personagem Melf Melf Nossa Fantástico O meu problema De trazer conteúdo Do 3,5 É que em algum lugar Provavelmente No conceito Da criação do negócio O bagulho já tava desbalanceado Eu acho o Pathfinder Mais balanceado Do que 3,5 Eu e a Elunia Nós trouxemos Personagens nossos De Forgotten Para Golarium Quando eventualmente Eu voltar a mestrar Kingmaker Vocês vão conhecer A Arashi E o Lahal São dois Dos nossos personagens O Lahal É um feiri Que ele tá justamente Acho que no primeiro livro Dos monstros Que saiu do 3,0 Você podia usar como raça Que é um meio elfo Meio demônio Meio elfo do sol Para Forgotten Em específico Da maneira com que ele era Em 3,3,5 Eu acho que eu não Mudaria mais muita coisa Tem umas classes legais Que são específicas De alguns deuses Por exemplo De algumas facções Que talvez ou eu criaria Um arquétipo Ou chegaria ali Na hora e pensaria Em alguma coisa Mais importante No caso de Forgotten Eu acho que é o lore Da região Eu já tentei mestrar Forgotten Em toda Feirum Não deu certo Não façam como eu Simplesmente peguem Uma região de Forgotten E mestrem ali Dá muito mais certo Em relação aos níveis épicos Que as séries do 3,5 São diferentes do Pathfinder E se você acha Que usá-los do Pathfinder Daria muito impacto Como em Faerum E tal ou não Eu acho que eu mudaria Completamente para o mítico Sem pensar duas vezes O problema de Feirum Cara É que Pula gente nível 20 lá Você tropeçou Numa pedra Lê nível 20 Os magos mais conhecidos Os personagens canon Dos romances O Minster Tem uma combinação Muito louca De classes Porque é da onde veio Quando o Ed Greenwood Criou ele Ele tem uns níveis De clérigo Acho que ele tem Um nível de tif Clériga não De clériga Perdão De clériga de mistra Ele tem uns níveis De tif Se bobear Ele tem um nívelzinho De classe de NPC De nobleman lá E o resto das coisas dele Eu também ignoraria Esse tipo de coisa Na hora de criar Um personagem Se eu fosse tacar Uma Minster Ah não Essa porra é o Wizard E tem uns Nível mítico Dessa merda Só tem um cenário Que eu conheço Que tem mais NPC De nível alto Que Forgot É que é mistada Níveis míticos Eu acho que permitem Uma versatilidade Porque Forgot Tem gente com poderes Míticos E míticos Desde o nível 1 De nível baixo Os Chosen Spellfire Essas coisas tudo É tudo nível mítico Spellfire é algo Que eu acharia complicado Tem um feat Que te dá muito mais coisa Do que algum feat Já te deu na vida Eu não sei exatamente O que eu faria Com Spellfire Eu já tive personagem Com Spellfire Na campanha de Forgotten Por mais que seja Você só ganhar um D6 Lá pra soltar um Lazingan Ou ganhar quase um Lay on Hands É algo que Eu faria Talvez Da maneira Com que tá no Ref Que ele vai adicionando Coisas na campanha Que meio que fogem A regra própria Do Pathfinder Na campanha Tem uma maneira Dos personagens Simplesmente Opa Ganhei um feat Fiz um negócio aqui Ativamente unlocked E todo mundo ganhou um feat Tipo Não tem uma regra Pra você dar isso Agora O Augusto Tá fazendo uma pergunta Legal aqui Como saber se uma raça Magia ou classe de prestígio Apelou ou não é ineficaz As vezes a raça Em si não é forte Mas tem alguma combinação De poderes Deixar ela forte Se a classe em si for forte É porque ela distorce muito As regras De forma que ela faz uma coisa Que nenhuma outra classe Faz nada parecido Sabe Completamente única dela Que é muito diferente de tudo E que não tenha Nada diferente Que seja considerado Uma fraqueza também Se o feat dá uma coisa Que todo mundo fica no fórum Perguntando Como é que eu boto Dama de destreza Em duas cimitarras Aí você já sabe Que é algo apelando Tá fazendo uma coisa E todo mundo fica querendo Saber como é que faz Eu não tenho problema Com coisas apelando No meu jogo Agora Eu tenho problema Quando as coisas Saem fracas Um personagem Com um feat Que não adiantou Pra nada Com uma classe Que não adiantou Muita coisa Que simplesmente Não tá tendo feeling Que não tá funcionando Direito Eu falo Cara Refaz Pode refazer Sem o menor problema Rerola as suas coisas Você pode mudar Completamente O personagem Eu prefiro que você Mantenha a história Do personagem Mantenha uma certa coerência Mas eu deixo a pessoa Simplesmente remontar É algo muito importante Escrever também Ainda mais porque Você não sabe Como é que vai sair Nas adaptações Às vezes você tem que Considerar realmente Como refazer O que você já tá refazendo Exatamente Talvez uma coisa Interessante de Forgot Em que eu não sei Como é que ficou Quando foi Pra quarta edição Porque a quarta edição Você tem a Spellblight Umas caralhas É que não perguntaram Pro Ed Greenwood Quem não sabe Ed Greenwood É o criador De Forgotten Realms Nem pro Criador do Drist Salvatore Cagaram uma história Ali e saiu as coisas Mas no 3 e meio Você tinha Da onde vem a magia A Weave E a Shadow Weave Tinha uma classe De prestígio específica Pra você conjurar Magias e feats Pra usar a Shadow Weave Eu só tocaria Nesses assuntos Se algum personagem Meu Posse Querer usar isso Eu tenho quase certeza Que o Stefan Me encheria o saco Com isso Ele ia pegar A coisa mais Mais escrota Mais profunda E difunta De Forgotten E me obrigar a usar E aí eu ia ter que lidar Com isso Tem uma caralhada De deuses Deuses em Forgotten Eu acho que é Relativamente fácil Faria parecido Com o que o Caio Sugeriu em Tormenta Simplesmente Olha os domínios deles E usa os domínios Que tem em Pathfinder Não tem muito mais Que isso Os poderes ali Acabam sendo Parecidos Mas eu tenho uma pergunta Em Forgotten Já tinha os subdomínios Ou os subdomínios É coisa de Pathfinder Eu acho que é coisa de Pathfinder Pathfinder Eles chegaram à conclusão De ficar inventando Domínios novos Que por exemplo Forgotten fazia Eles inventaram Skylinkind Nossa Eu acabei de lembrar disso Acabei de ter um flashback Da lista de domínios E essa que é bizarro Porque por exemplo Você inventa o domínio Dos sonhos Deja na Tia deusa Dos sonhos Não tem E aí Como é que fica Se os deuses Têm uma quantidade Limitada de domínios Eles resolveram Criar subdomínios E aí você Poderia fazer expansões De regras de domínios Sem precisar Quebrar todo O círculo original Então Eu trabalharia com isso também Agora Tem alguma coisa De Pathfinder Que quebraria em Forgotten Uma classe que eu acho Que causa problema Que não existe Na maioria dos cenários É Inquisidor Ah cara Eu acho fácil Colocar ali Por que você acha Que ela causa problemas Por causa de lore Ou por causa de mecânica Lore mesmo Eu não vejo em Forgotten As religiões Têm sendo assim Então Ah Vou perseguir os inimigos Da igreja Não Todo mundo Realme cara Realme é um cara escroto Você pode pensar Talvez nos Entares também Deve ter alguma coisa Desse tipo Espaço oriental Ninja Samurai Essas coisas todas Forgotten ainda tem Um lado oriental Ou foi embora Eu acho que eles Separaram Porque eu lembro Que no 3.0 No 3.5 Eu não lembro se você Tinha Hokugan Ou se Hokugan Era do Legend of the Five Rings Não Era um outro cenário Karatur Karatur Era Karatur mesmo Nossa É porque eu só lembro De Alcadim No meio tinha O The Orbs Que era um cenário Oriente Médio Não Oriente Médio Era Alcadim Era Alcadim Alcadim era pra cima Não Alcadim era pra baixo Alcadim era pra cima Pra baixo Pra baixo Tem certeza Eventualmente a gente chega Afinal de contas Faerun não é plano Só terra que é plano Mas sim Tinha Karatur Durante muito tempo Eu achei que Mistara Ficava em Feirun também Até fazia sentido Mas é porque Mistara O problema é que Mistara Não tem deuses Mistara não era um outro Continente em Feirun? Não era o continente Pra lá da Ilha dos Elfos? Era Mástica Mástica Tudo começa com M Então se você for puxar Pra coisas iguais A gente ainda vai chegar Em Ravenloft Ravenloft Só não é mais Abobrinha misturada Nisso daí Do que Planescape Nem fala Agora O que eu acho Complicado mesmo Forgot é só As coisas que Tradicionalmente não existem Como por exemplo O próprio Gunslinger As classes psíquicas Cara O Gunslinger Você sempre pode substituir Pro cara com besta É Tem até um arquétipo De Gunslinger E é pras campanhas Que você Não tem tecnologia A você fazer com besta Exatamente Então tipo Se o problema É um único jogador Cara Substituir pra essa porra Foras As armas de fogo Se eu não me engano Você tem Umas criaturas Extraplanares Que aí você vai Tá indo um pouquinho Mais pro Planescape Que é Também onde você Vai mexer com Coisa psionica Em Forgotten Algumas pessoas Acham que não tem Mas tem Que são os Gifian Que os Gifzerai E no meio deles Você tem Os Barquinhos lá Que eles tem Que viajam no espaço E na Acho que no Plano astral E você tinha Aquela raça hipopótamo Que também usava Armas de fogo O hipopótamo pirata Tá no Livro dos monstros De ADD Agora Magia selvagem Pathfinder Tem alguma coisa Pra Wild Magic? É fraco Não tem complexo Como é em Forgotten Tem um território Em magia selvagem Onde justamente Surgei nas armas de fogo Lá em Manoastes Os Apernos de Mana Como eu traduzi Que lá Tem magia selvagem E o pessoal Meio que Criou a magia selvagem A partir dali Eu acho que também Tem a parte cultural Forgotten é um pouco Muito voltado Pelo eurocentrismo Um pouco Tem coisas de outras culturas Que fica fora Por exemplo Cultura do Oriente Médio Só tem calenxana Eu sempre reclamei Quando jogar em Forgotten Que não tem uma África Em Forgotten Cara, tem algo parecido Só que em vez de humanos Você tem o povo cobra África às vezes É mais savana Tem um negócio mais Selva Acho que em Forgotten Tem chute Aí eu fiquei falando Assim Eu posso jogar com o negro Em Forgotten Isso pelo menos Não é problema Em Renos de Ferro Com certeza E em Dark Sun Também não É todo mundo bronzeado Já que você mencionou Eu vou comentar um pouco Do Reino de Ferro O Reino de Ferro Começou com A campanha lá Do Resulto das Bruxas Que era pra ser um Cenário novo Pra D&D Depois que acabou Tornando o cenário próprio Do Reino de Ferro A Wizards No 3.5 Eles fizeram Um Tipo Crie em cenários E vai virar um novo cenário Base De D&D Que eles estavam jogando Greyhawk fora Disso daí participou O que atualmente é o Eberron Que era pra ter virado O mundo base deles Participou o pessoal Pro Reino de Ferro Participou A Fantasy Flight Tacou o Midnight Uma ambientação Mais Senhor dos Anéis Pessoal da White Wolf Colocou Scarred Lands Que eles lançaram Sobre uma bandeira Chamada Sword and Sorcery Que não tem nada a ver Com o jogo Sword and Sorcery No Steam Disso daí Saiu a trilogia Do Filho das Bruxas E saiu o Reino de Ferro Que não ganhou Mas acabou virando Um cenário próprio O cenário já teve Uma adaptação Então vamos pro 3.5 Eu acho que a adaptação Foi pra 3.0 Eu acho que tava Mais 3.5 sim Mas posso estar enganado Porque era muito parecido De qualquer forma E se você pegasse a ideia Do 3.5 Facilmente você Pra adaptar Pro Pathfinder E vice-versa Porque é que nem A caso de Forgotten Caso de Tormenta Você já tinha então A ideia da mecânica Já pronta 3.5 No Pathfinder Você faz algumas Modificações Menores Algumas eu já Discordo com você Pra mim parecem Bastantes Não Com certeza É que o problema Foi depois Quando o cenário Ganhou uma vida própria E quando surgiu O RPG próprio Do Reino de Ferro Apesar de você ter Toda uma história Toda uma ideia De como que ele Funciona antes Tá certo que tem Coisas bem diferentes No Reino de Ferro Do que você teria No Pathfinder Que você teria que adaptar Mas o RPG novo Deles É bem mais diferente Do que como funciona Por exemplo O Tormenta RPG Você teria que fazer Uma adaptação Muito grande Pra Pathfinder Então por exemplo Eu não sei como Ficariam as classes Porque no novo RPG de Reino de Ferro Como é que você Monta a sua classe Você tem Diversas carreiras Que eles chamam E você pega duas Você pode fazer Uma combinação Com elas Você pode ter Bandido alquimista Um nobre alquimista Um nobre pirata Guerreiro padre Um padre mago Sei lá Tem é claro que Suas exceções Você não pode fazer De tudo Mas vai criando Uma gama de coisas Mesmo pelas opções Que o Pathfinder tem Que são várias Eles ainda seguem Certos padrões Talvez não Estão misturados Desse jeito O cenário também Passou a ser uma coisa Bem menos High fantasy Do que ele poderia ser Antes Um exemplo Que eu posso tirar Bem fácil Como que é o Reino de Ferro Agora Não existe cura No Reino de Ferro Apesar de você ter magia De você ter magos De você ter feiticeiros De você ter padres Como eu falei De ter uma magia divina De ter deuses Os deuses não gostam Que você cure as pessoas As pessoas Tem que morrer Então imagina você Ter que transformar Um clérigo De Pathfinder Num cara que não tem cura Teria que mudar A habilidade dele De canalizar energia positiva Classes que talvez Seriam mais difíceis Ou Tom ter que fazer Uma adaptação mais cultural Tipo o Paladino Por exemplo No Reino de Ferro São muito relacionadas Com as regiões De onde elas vêm Em vez de ser uma coisa Muito mais aberta Como o Golarion Como o Forgotten Realms Que apesar de você ter Reinos Você ter regiões Essas regiões No Iron Kingdoms Define muito mais o jogo Então você vai ter Uma coisa muito mais Voltada pra religião No Protetorado Nas outros lugares A religião É uma coisa muito diferente É mais provável Que raças mais selvagens Você não tenha clérigo Talvez você tenha Um oráculo Ou mais realmente Xamãs E druidas Essa questão das carreiras E tal É a questão do sistema Adaptar o sistema Pra Pathfinder É uma coisa Adaptar o cenário Já é bem diferente Claro Você não vai conseguir Copiar os personagens Do jeito que eles são No sistema É que as carreiras Eu acho que elas Representariam mais arquétipos Mas isso do sistema novo Uma coisa que eu acho Complicada De pegar pro Reino de Ferro É o Gun Mage Pra mim ele basicamente Vira um magos pistoleiro Que você ainda vai ter Tipo variações com pistola Variações com rifle Tem coisas muito específicas Também do cenário Você tem classes específicas O engenheiro mecânico Que é uma classe Muito mais voltada Realmente pra lidar Com uma outra coisa Muito icônica Do cenário Que são os jacks Eu já pensei nisso Porque eu tô tentando Adaptar a trilogia Do Fogo das Bruxas Pra mestrar Mas eu pensei Em botar o Warcaster Que é o cara Que tem a ligação Com o Jack Como summoner É, eu ia falar isso É uma opção Eu ia falar isso Com a diferença É que o summon dele Não é uma coisa Que vem do outro plano É um negócio Que tá ali fisicamente Se ele morrer Ele tá destruído Ele não volta Pra outro lugar Inclusive tem Do Unchained Summon Tem uns arquétipos De Summon Que é exatamente um robô Mais ou menos um robô É o inevitável É um tipo Dessa padrão Que parece um robô Acho que não é nem um arquétipo Acho que é uma opção Que você coloca mesmo Uma opção do Summon É que se você realmente Trazer o cenário Pra Pathfinder Nos outros Isso é mais fácil Porque a mecânica É muito parecida Do jeito que O Iron Kingdom Se tornou Você estaria Elevando muito O cenário Pra uma coisa Que ele não é Iron Kingdom Não é um cenário De alta fantasia Você não tem Os magos Usando magias Da mesma maneira Que você tem Em Golarion Ou em Forgotten Realms Por exemplo Até em Tormenta Não tem o mesmo nível De magia O mesmo nível De poder Que todo mundo tem Você não fica dependente De feats Por exemplo Pra uma caça Mais combatente Enquanto em Iron Kingdom Você tem que usar Como você se posiciona Em combate Como que você Utiliza o terreno A seu favor Porque aí Como o cenário Gerou o Wargame Do Iron Kingdom Ele criou Essas regras novas Pra ele Que são inclusive Compatíveis Se você jogar o RPG Ou Wargame As regras São basicamente as mesmas Passar isso Pro Pathfinder Ia transformar muito O cenário Pode ser que Algumas pessoas Até gostem Se você quiser Realmente ter uma experiência Do que seria No Iron Kingdom Talvez Transformar o cenário Pra Pathfinder Não ficaria tão bom Seria mais Você pegar o Pathfinder E tentar adaptar ele Pro cenário Porque mesmo que você Consiga botar Jacks como Colossus Ou coisa do tipo Botar o Summoner Como um Warcaster Sabe Você vai ter Mais interações Que você tem Com o Jack Pode ter uma outra Pessoa no seu grupo Que seja mais especificamente Voltada pros Jacks Que não seja um Warcaster Eu achava Eu achava que o Jack Em vez de Summoner Seria mais parecido Com o Druida Porque Por incrível que pareça O Animal Companion Ele fica lá O Jack Companion Criar os tipos E adaptar Eu acho que combina mais Então O problema é que Aí você tem as Warbeasts As Warbeasts Seriam Animais Companions Normais mesmo Eles são mais do que Animal Companion Tipo Um Animal Companion Equivalente No Pathfinder Pra ser o que eu acho Que seria um Jack Ou até uma Warbeast Seria tipo Uns 10 níveis acima Pra você ter tipo Um bicho maior Mas mais poderoso também Então você teria que ter Um Druida Com acesso a um Companion Animal 10 níveis acima E que tenha Tamanho Hirsch Por exemplo Eu acho que a questão É tirar essas coisas De mecânica de classe E colocar como coisas Que você consegue pegar Na aventura Itens, artefatos E coisas assim Sabe Elas não existiam ainda No cenário claro Mas você vai consegui-las De outra maneira Sabe Essa ideia Tipo Você pegar as coisas Pra adaptar pra Pathfinder Você vai ter um jogo De Pathfinder Só que com matemática Era um Kingdom Você vai ter os mesmos NPCs Os mesmos nomes As mesmas regiões Só que o jogo Vai ser jogado diferente Agora um Kingdom Seria mais focado Em conflitos Você teria uma coisa Mais heroica Seria tipo Agora nós vamos lá Derrotar aquele Super vilão Que existe no cenário Em vez de ser tipo Não beleza A gente vai ter que juntar Um exército Pra lá destruir ele Então Aí eu já discordo Eu acho que a questão É limitar o nível 6 Esse é o limite de nível Que você chega E claro Tem inimigos mais fortes Do que isso Então pra isso Você precisa juntar um exército E pra aí vai No final Isso vai ser Como eu falei Uma questão de gosto Quem não gosta de Pathfinder Uma crítica que eles tem Por exemplo Ponto de vida Porque você tem 100 pontos de vida E aí você precisa de Trocentos ataques Pra derrubar E por mais que você explique Assim Ah não Mas o cara ficando cansado Não é exatamente um golpe Em vários cenários Você poderia ter tipo Não beleza Você tomou um golpe de espada E morre O que você quer fazer Com Iron Kingdom Você quer realmente A experiência Iron Kingdom Você toma um tiro e morre Você tá enfrentando um robô gigante Que pode te destruir Com uma pisada Você quer realmente Um jogo que não Tipo Eu vou ter um mago Que vai destruir exército Sozinho Eu quero um cara Que com a espada dele Ele consiga derrotar Um Super Warjack Quase que por conta própria Eu usaria Pathfinder Como base E tentaria adaptar As coisas para Pathfinder Mas aí é a minha opção Provavelmente é a minha opção Por causa do grupo Que eu sei que eu tenho E aí você também pode partir Justamente da trilogia Do Fogo das Bruxas Ela é uma aventura De 3.0 Depois Lançaram a aventura Do 3.5 Ela tem um feeling diferente Imagina de repente Lá você tá enfrentando 7 inimigos E você morre com um tiro Eu não sei Como vocês jogam Mas nas minhas campanhas Os PC de nível alto Morrem com um golpe só Eu não sei Se não tem Bárbaro Com o Power Attack Vital Strike Melhorado 5 vezes Dando porrada No seu jogo Mas no meio Morre com um golpe só Um golpe só Eu diria que não Eu diria que um turno Um bom turno Com um full attack Derruba fácil Quando a gente se descuida É fácil Morre com um golpe só É bizarro Quando você recebe 4 mordidas A gente tirou uma Saro Rex No mesmo turno É bizarro Tipo Eu não sei se dá Pra mexer com pontos de vida E a gente tem algumas regras Pro Unchained Com isso Não tem? Tem umas regras Eu acho que não é no Unchained Eu acho que é no Multimedia de Fondas Isso Isso Que tinha umas regras Pra isso Existiam dois Pulls separados Depois de vida Os pontos de vida Que recuperam rapidamente E as feridas Que animais de recuperar Aquela coisa Se você quer adaptar Pro Pathfinder É porque você quer jogar Como Pathfinder Você não quer jogar De outra maneira A gente tá adaptando O cenário Ou seja A gente tá pegando coisas Do cenário Que funcionam De uma maneira diferente E tentando trazer Ele pra funcionar De uma maneira mais coerente Em Pathfinder Dá pra mexer Em muita coisa Nisso daí Mas o que eu acho Importante Nessa discussão É que o Pathfinder Tem opções Pra você tentar lidar Com isso Ou seja Você não precisa Simplesmente criar Uma mecânica do zero Quer ver um cenário Que ele criou Uma mecânica do zero O Oriental Adventures De Rokogon Que você falou Ele tinha toda a regra Do I.I.Jutsu A técnica de matar Com o Oksó E eles criaram Totalmente uma mecânica nova Só pra esses duelos De Rokogon Você tinha uma skill Você rolava ela Quanto mais alto você tinha Mais D6 de danos Você dava Era basicamente Um golpe de precisão Aqui Eu tenho um outro porém Que é quando você chega De onde veio a ideia Que é a do Legend of the Five Rings A Legend of the Five Rings A edição mais nova Que é a quarta edição Ela tem a opção Pra você jogar Com três tipos de dificuldade Essa dificuldade Do bateu, morreu Ela não funciona exatamente assim A ideia dela é o seguinte A primeira pessoa Que tomar um golpe de espada O combate acabou Não quer dizer que ela morreu Ela só não levanta de novo É o First Blood Mais ou menos isso Você tá lá ferido Durante um tempo Indeterminado E perigando morrer Mas não quer dizer Que você morreu Tipo, você não foi decapitado Ainda Mas o primeiro golpe Que você toma É o suficiente Pra te deixar No chão Mais vivo ainda A gente tá pensando Muito na estética Para trespassar A pessoa O que a gente mais vê Na realidade Pessoas com facão Enfiado na cabeça E não para o hospital Ainda conseguindo Aquele efeito Que tem no trope A realidade não é realística As regras do D&D Do D20 Do Pathfinder Traduzem Uma coisa que A gente até percebe Que não é realística Mas como o jogo Ela funciona É uma mecânica Para definir Puramente A diversão do jogador Menos realista Que seja sobreviver A quatro mordilhas Na nossa da Rex A regra é divertida Assim como é Um cenário Que já tem uma mecânica Muito diferente Muito forte Também tradicional Que é a World of Warcraft É uma MMORPG Que tem um cenário Muito tradicional E tudo mais Tem um aspecto de fantasia Ainda mais high image Que o DT Pathfinder Que é difícil Traduzir Para as regras Do jogo normal Para quem não sabe Houve um sistema de RPG Do D20 Para a World of Warcraft Que foi inclusive escrito Pelo próprio autor Que criou A essência de Gollaren James Jacobs Ele escreveu Um livro de cenário Do World of Warcraft Que até hoje Consideraram canon Para algumas coisas Ele joga O World of Warcraft E você procurar Você vê que várias coisas Do World of Warcraft Existem no Pathfinder RPG Em Gollaren Por exemplo A classe Hunter Que é a classe mais parecida Com o World of Warcraft Tem os itens mágicos Que permitem os rogs Darem um genic ataque Em área Uma chuva de adagas Igual ao World of Warcraft Várias coisas assim Tem muitas mecânicas Do World of Warcraft Que são traduzidas diretamente Para o Pathfinder RPG Só que como lidar Com, por exemplo O World of Warcraft Em níveis abertos Atualmente você chega No nível 110 Como lidar com isso? Uma das coisas que eu pensei É o seguinte Cada expansão Seria com uma divindade IPF Você tem o básico Vamos supor Que é o nível 1 a 50 A história do Vanilla Como a gente chama Seria uma campanha Do primeiro ao 20 Pelas outras expansões Que vão subindo De 10 em 10 Ou 5 em 5 Seria com uma campanha Totalmente nova Por exemplo Sempre que você chega Na expansão Aí você vai lutar Com um coelho O coelho nível 90 Traduz que na verdade Você deveria ter voltado Para o primeiro Só que a história Está requerindo Que você continue Com o mesmo personagem Que você estava jogando antes Eu imaginaria Traduzir assim Na verdade Os murlocks De Legend Não são nível Sempre 10 Eles são murlocks Nível 10 Sei lá Só que pela força Da história E da necessidade De um MMORPG Você traduz Nesse nível todo E não faz sentido Por exemplo Que um murlock De hoje em dia Poderia matar Leech King Com o TAP De grandes vilões Como Leech King Como Batwing Sargeras São CRs altíssimas Talvez até com alguns Níveis míticos Exatamente Agora não seriam Coisas ultrapassadas Tipo assim Leech King não seria Um cara nível 15 Só porque ele está Na terceira expansão Eu teria uma visão Um pouquinho diferente Você poderia transportar Warcraft World of Warcraft Direto pro Pathfinder Só fazendo mais Algumas adaptações Mais de história E cenário mesmo Mas aí é uma preferência Mais minha mesmo Do tempo que eu joguei World of Warcraft Que eu percebi muito Principalmente quando Eu acompanhava Finalmente quando eles Terminavam a expansão Ou seja Eles derrotavam O chefe final O que eu sempre percebia Quem que estava na Cinematic É sempre os NPCs Nunca está os personagens Dos jogadores lá Dava a impressão Que por mais que você Pegasse tipo nível 110 Se você imaginar Do jogo de estratégia Por exemplo Do Warcraft Enquanto está lá Os heróis Fazendo alguma diferença Você é o soldadinho Que está nas fileiras Sabe Ah mas você cura Beleza Você é o padre lá Que está curando Você nunca tem a impressão De que você realmente É uma pessoa importante As expansões novas Parece que está mudando Bastante isso Talvez até do Deathwing Do Cataclism A ideia parece muito isso Sabe Tipo Ah o jogador Por mais forte que ele seja Ele não chega ainda Nos pés do Lich King Ou de um outro personagem O Troll por exemplo Se a gente fosse jogar Um RPG de Warcraft Você jogaria com o Troll E com o Arthas O seu personagem do MMO Seria o cohorte nível 3 Que você pega lá Com o Leadership Sabe Essencialmente é sempre assim Por mais que seu grupo Tenha terminado As aventuras Não aparecem nunca Os personagens no livro É uma limitação Do consumo De mercadoria Massificado Por mais que a campanha Seja escrita Só pra você O seu personagem Só vai se limitar No seu grupo Não só pro grupo Pra história em si Sabe Se o Arthas For um personagem De nível 15 Você fizer um personagem De nível 13 Pra enfrentar ele É diferente De você imaginar Que nem no MMO Que tem 50 personagens De nível máximo Pra lutar contra um cara Sabe O pessoal da paz Os personagens jogadores São a criatura mais rara Que existe em Valaria Só existe 4 Ou 5 Ou 6 Que tem na sua campanha Quando o mestre O Pathfinder Deve ter um bocado De grupo de aventureiros Andando pelo mundo Dentro daquela minha campanha O único grupo de aventureiros Andando pelo mundo É o grupo de jogadores Não existe Tem outros personagens De nível alto Escondidos por aí E aí você chega lá No final Você derrota o T-King Quem que é mais importante É você O outro paladino Que tava lá É a Janna Proud É a Sylvanas São esses caras Que são importantes Então pra um RPG Warcraft Você tem que dar A importância Dos seus personagens Sejam esses NPCs Sabe São esses que tão Fazendo a diferença No mundo São esses que tão Realmente trazendo Alguma coisa de diferente Quando for falar Do Dragonlance Que tem esse problema Literário Pode falar um pouco Mais sobre isso Mas é uma coisa Que acontece em cenários Ele tem um canal Muito forte De não ter espaço Pro jogadores Fazer nada Archimonde O Dead Defiler Ele é CR50 Ele saiu pra 3,5 As coisas dos 3,5 Acho que o Link King É CR40 Uma coisa assim É uma coisa muito absurda No 3,5 Você conseguia Subir níveis Acima do 20 De qualquer forma Alguns desses cenários Que a gente tá discutindo Algumas pessoas Já fizeram Adaptações O fórum de Pathfinder Deve ter gente Discutindo isso À torta direita E brigando Por causa disso Vocês acham que vale a pena Por exemplo O de World of Warcraft O do World of Warcraft Cara É muito absurdo Você tem que Pegar o escopo Do cenário Das regras Do MMA RPG E adaptar pras regras Do Pathfinder Então por exemplo Se num cenário O nível vai até 110 Se o nível do Pathfinder No máximo Vai a CR30 Que é Cthulhu Babiaga As criaturas Supostamente seriam A suprema do cenário Então as criaturas Seriam supremas Do World of Warcraft Tá na mesma equivalência Quando você tá pegando Uma mecânica Que é Allen Você tem que Adaptar como pode Agora o problema É que o MMA Sempre vai crescer Hoje em dia A criatura mais forte É 110 Daqui a dois anos Pode ser 120 As criaturas que serão 120 não são Porque são realmente Todas muito mais fortes Do que as criaturas Que eram 110 É porque foi criada Uma nova história Como se fosse Uma nova divina do IPF Só que por causa Da necessidade De você manter Seu mesmo personagem Em vez de resetar Pro nível 1 Você tá criando Um novo patamar De níveis É por isso que eu gosto De Guild Wars 2 As classes do World of Warcraft É fácil de adaptar Principalmente depois Que o Hunter Ficou muito parecido Com o Hunter Do World of Warcraft Até os aspectos Essas coisas Os rangers Que botam armadilhas É um arquétipo alternativo Que substitui as magias De rangers Pra armadilhas Hunter também Feats Pra você pegar armadilhas Várias magias E arquétipos Que foram criados Pra aparecer Com os sistemas de WoW O Arcanista Por exemplo É muito parecido Como funciona O Mago no WoW Muito fácil Converter World of Warcraft Do ponto de vista Do lore Das classes As raças Já é um pouco Mais complicada Porque tem o Troll Que obviamente Não pode usar o Troll Normal do Pathfinder Mas você teria que criar Uma, sei lá Dark Spear Troll Aí você queria Uma raça nova Que é o equivalente Tipos de Elf Que tem poderes Muito diferentes Aí você também Pode criar Dá trabalho Mas usando o bagulho De criar raças Do Pathfinder Eu acho que fica tranquilo Você não acha ou não? Eu acho que raça É uma das coisas mais fáceis De você adaptar Com as regras do Pathfinder Tem regra pra isso No final Hoje a fracass Tem arma de fogo Um escopo bem maior Do que o do cenário Do Pathfinder Tudo basicamente encaixa Diferentes Você só colocaria Como uma lupa Que você tá enxergando Uma coisa diferente Do MMO No MMO Não tem muito espaço Pra bardo Mas no Pathfinder Tem Agora você vê Que existem bardos No cenário Embora não seja Uma classe Que seria importante No jogo Quando você tá Criando sua história Você tem Outros tipos De interações Que permitiam Você usar Outras classes Então por exemplo Não tem espaço Muito pra intriga No Orden Porque é um RPG De ação Você quer criar Uma história Que seja uma intriga Um Stormwind Onde você tem Que desvendar Um mistério Alguma coisa assim Aí você Vai ter Que criar Mecânicos Que já não existem No MMORPG Tirando o escopo Dos níveis É muito fácil Adaptar O Arquivar Craft Para o Artifarmer Vocês falam No Ninja Warrior Request Vão tentar De voltar a jogar Falando com esse 14 Dólar que tá caro Dólar que tá caro Para caro Passando aqui Para uma pergunta Do Gustavo Pergunta se a gente A gente acha Que Pathfinder Pode ser usado Como um sistema Genérico A minha resposta Depois eu passo Para os outros A minha resposta É não Eu acho que você Tem que ter Um mínimo De fantasy Para usar Pathfinder Você pode ter Um no fantasy Você pode ter Um low fantasy Até coisas De alta magia E puxar um pouco Para o steampunk Mas eu acho Difícil Você ir para Coisas como Star Wars Eu acho melhor Ir para outros sistemas Não gosto De sistemas genéricos De maneira geral Eu acho que não Fica bom Pegar um sistema De 10 Esse cara serve para tudo Então eu acho que não Também Eu até iria um pouco Mais longe Eu diria que teria que ter Não só o mínimo de fantasy Mas um low fantasy Pelo menos O sistema já bem High fantasy Sabe Eu acho que é até Meio besteiro Você pegar um negócio Com o Pathfinder Do jeito que ele tem E tentar transformar Em algo mais genérico Acho que a força Do Pathfinder Está justamente nisso Está justamente No high fantasy dele Dá para você conseguir Imaginar coisas Que você não imaginaria De outros cenários Eu não acho Que ele pode ser Usado como sistema Genérico também Se possível Usado como ele é Como o high fantasy dele Ainda melhor Se você fosse criar Um cenário novo Que não agolaram No Pathfinder Como você lidaria Com as regras E com as classes Eu acho que Criar um cenário novo E pensar em Pathfinder É fácil Agora é difícil Você ter um cenário antigo E tentar traduzir Eu acho complicado isso Que eu já pensaria Fazendo ele em Pathfinder Eu já pensaria Olha vai ter Isso aqui Aquilo ali Tem aquela raça Tem esses deuses aqui O que acontece Com o jogador Que é uma coisa Não existe no seu cenário Mas existe nas regras Do Pathfinder Como lidar com isso Como lidar com O que não existe Ah não Mas isso aí É feito um descopo Você fala O meu cenário tem isso Isso e aquilo Ah o meu cenário Não tem gunsling O meu cenário Não tem bardo Por exemplo No meu cenário Aí não tem Não tem Se você está dizendo Que o seu cenário tem Se o seu cenário não tem Aí vai depender Da conversa Porque você pode Chegar um jogador Tipo ah Eu quero fazer um Gunslinger Não mas não tem Não tem nenhum jeito Posso pensar em alguma coisa Sabe tipo Aí vai depender muito Não mas o problema Não é esse O problema é as coisas De equilíbrio de regra Em Reino de Ferro Não tem mais de cura As regras do Pathfinder Carecem de você Puder curar Se de repente Você não tem mais de cura Algo tem que ficar no lugar Tirar Vai desequilibrar o jogo Existe alguma regra Para compensar isso No Reino de Ferro Alguém que conhece O Reino de Ferro aí Acho que tem cura Mas as curas dão uma merda muito grande Se você começar a ficar curando Sabe As duas pessoas podem morrer E você não cura muito também Mas aí você vai entrar Justamente na questão Tipo o que você vai realmente Queria adaptar Você vai querer adaptar O cenário Você vai querer adaptar A mecânica Você foi lá Fez a sua adaptação Você tirou a magia de cura Mas a mecânica do Pathfinder Você necessita Que os personagens Se curem Como você resolve isso A questão é Você não resolve isso Se você quiser Não tem a cura Ele não tem cura As pessoas vão apanhar E vão morrer Menos que elas tenham tempo Para parar Descansar E continuar continuando É uma maneira Por exemplo Eu quero fazer um cenário Baixa magia Que não tem intermágico Aí pronto Não existe intermágico Aí você pega E bota um monstro Um dragão vermelho Com sopa de fogo Com os mesmos poderes Do Pathfinder Só que os personagens Sem intermágicos Aí você quebra O sistema de CR Então mas é isso Que você está querendo fazer Basicamente O subjetivo é Para você ter um sistema Em que não tem cura Se não tem cura Então tudo é mais difícil Justamente a proposta é O que já existe Nas regras Para auxiliar A sanar isso Porque por exemplo Agora no Healer Handbook Tem método de cura Que não é cura Tipo um Second Wind Você na verdade Não está se curando Está dentro do escopo Das regras Que o seu personagem Recuperou aquele HP Mas não foi que Ele se feriu Depois foi curado Simplesmente não se feriu Mas ao mesmo tempo Você tem que se perguntar Beleza No cenário onde não tem cura Você teria um dragão vermelho Com um soplo Que poderia matar o grupo Tão facilmente Você vai ter que testar Como o cenário imaginado está Porque você não está Só mudando a máquina Você está mudando as regras Olha não tem cura Muitas coisas que existem Nas regras de Pathfinder Partem do pressuposto Que existe cura Quando você vai fazer Aí você tem que ir testando E vendo como que As outras coisas se adequam Posso até colocar um dragão Mas tem que ser um dragão menor Ele ainda vai ser difícil Mas não vai ser Uma coisa tipo impossível Como seria um dragão maior Que com a cura Os personagens se enfrentariam Um adversário Com uma CR Um abaixo Às vezes pode ser Tão desafiador Quanto para um jogo De Pathfinder normal Um CR acima seria Justamente porque Você te feriu a cura Ou então não Porque às vezes Sem cura A quantidade de clérigo Seja menor Então o pessoal faça mais O personagem com dano Então você acaba matando Os inimigos muito mais rápido Quando você muda uma regra Você tem que analisar O contexto todo E aí é testando É analisando Caso por caso Nesse caso aí De você tirar a cura Não é nenhum inimigo Ficar mais fraco É que você não vai ter dungeons Que dungeon é um lugar Onde você vai entrar E vai apanhar pra caralho E só continua dungeon E precisando curado Basicamente Se a sua ideia é não ter cura Não vai ter dungeons Vai ter pequenas skimishes Entre os combates Então um skimish Um combate e acabou Aí você fica lá Dois meses parado Se recuperando seus filhos E volta a lutar Essa seria a principal diferença Eles também vão tentar Outras soluções Que você já vai combater Diplomacia Essas coisas todas Exatamente Que normalmente são cenários Vamos dizer assim Mais reais tem né Um cenário que morre Então facilmente Você explora outras maneiras Aí você tá trazendo Space finder Tá eu vou tirar a cura Então gente Vamos usar mais magia De changement Por exemplo Vamos ter mais carisma Que só ter Atributo pra conjuração E por aí vai Outra que muita gente Tira Teleporte Eu não gosto De teleporte Eu quero como viagem Pra jogar Tirei teleporte Não existe no meu cenário Quais são as consequências Pro jogador Eu acho que é o seguinte A gente tem dois cenários De pathfinder O cenário até o nível 10 Mais ou menos E depois do nível 10 Tudo depois do nível 10 É passível de você pensar O que eu posso tirar daqui Pra não quebrar o sistema Então teleporte é só uma delas Tem outras coisas muito piores Que teleporte aí pra cima Clone Criar várias copas de você Parar o tempo Criar outro plano Tudo isso Tem implicações no jogo Aqui teleporte é a primeira Que aparece Digamos assim Sabe É nível lá 9 E começa a quebrar Mas tudo daí pra cima Já é extremamente high fantasy Se você não quer jogar high fantasy Você não joga a partir do nível 9 De pathfinder Sabe Ah eu acho que você tirar O teletransporte Ainda é uma das coisas Vamos dizer assim Menores que você teria em pathfinder O teleporte É mais uma conveniência Do que realmente uma necessidade Não é que nem cura Por exemplo A maior parte da mecânica Do pathfinder É baseada em cura Tipo os desafios Eles imaginam que você vai Ter um personagem que vai curar Teleporte Não é uma coisa realmente Que você vai sentir Se eu não tivesse teleporte Sabe Tipo A aventura inteira Tá É que assim A pessoa que não quer ter Teleporte na campanha Na minha opinião Ela tá querendo A minha campanha Mais low fantasy Acima do nível 9 Você vai ter coisas Muito piores Do que o teletransporte Muito piores Muito mais game changing Do que o teletransporte O que ocorre no teletransporte Que as pessoas não querem É pra dizer Senhor dos Anéis Teleportei pro Mordor Joguei o anel Teleportei de volta E acabou A aventura Então Porque o teletransporte Não é nível 10 Pra cima de Se o teletransporte É muito mais baixo Essa é a questão O teletransporte Não é high fantasy Esse é o ponto Sabe Então tem coisas Eu acho que É muito high fantasy Mas com high fantasy Diferente Mas cair no buraco Lutando com um baló E depois subir A duja toda Lutando com um baló E terminar de matar Ali em cima da montanha É nível baixo Exatamente Por isso que eu falei É porque Nível baixo Todo mundo fica errando Cara Aquela luta passou Na cabeça do Gandalf Ele falava muito cachimbo Aquilo não aconteceu Daquele jeito Ele morreu E revoltou a vida O que o teleporte Traz pra uma aventura Que você fala Que realmente Tipo Ah eu preciso tirar isso É uma coisa Que vai quebrar o jogo Se você tirar o teleporte Eu não acho Por exemplo O Seven Sea Tem uma consequência Do teleporte Os franceses A magia deles É de teleporte Teve consequência Num cenário Que dá da navegação Porque eles não conseguiam Calcular a coordenada Do navio Simplesmente Que tava no navio Teleporta pra casa Olha o relógio Pra oração Ver as estrelas Volta pro navio Ser exatamente Onde nós estamos Então havia muito menos Perder navio E se localizar facilmente Permitir uma navegação Muito mais cedo Do que se seria Pro nosso mundo Por exemplo O cenário Não ter teleporte Tem consequência Mesmo que não seja Diretamente para o grupo Dos jogadores Reinos distantes Que não sabem nada Um do outro Vai ter muito mais Consequências sobre isso Que uma coisa Que tem no Pathfinder É que todo mundo Sabe de tudo Faz um teste de DC 10 de conhecimento De geografia E você sabe Sobre os povos No outro planeta Tem toda uma cadeia De realidade Que você vai jogando No seu cenário Que vai subindo E vai dançando Aí vai depender Mais da história Que você vai contar Posso usar uma vez Do nosso grupo A gente tá jogando Dia de Regent É um jogo Que você tem que viajar Mesmo Você tem uma caravana Pra isso Ele dá razões Em game Porque você não pode Do teleporte Pro outro lado Inclusive Ele tem essa razão A gente tem teleporte Tá ajudando Tá facilitando Coisas que seriam difíceis Sim Tá facilitando A gente não tá Tipo Nossa A gente não tivesse teleporte Esse jogo não ia pra frente Cara O teleporte É a coisa mais básica Que vai ter a partir Do nível 9 Coisas muito piores Dá pra frente Mas se você quer Barrar teleporte Para de jogar aí Não sobe mais o nível Daí pra cima Vai piorar muito O que você pode fazer Com magia Você vai poder Sei lá Criar vários clones seus Você vai poder Parar o tempo Pode fazer coisas muito piores O problema Para aí Não sobe de nível Tem até um subsistema De RPG Que sobe até 10 Tem várias variações Que vai até o nível X É de Pathfinder Essa é a solução Para adaptar O cenário O problema Que eu vejo muito Nos fóruns É a gente querendo Adaptar as coisas E querendo forçar Eu quero adaptar Game of Thrones Para Pathfinder Todos os jogadores Começam nível 20 Me ajudam É como fazer Aí não rola Game of Thrones Cara Eu acho que Sei lá Para nível 5 6 Assim Olha lá Sabe Isso que Tipo É como eu falei Você quer ter uma experiência De Game of Thrones Você não joga Pathfinder Por mais coisas de fantasia Que tem no Game of Thrones A ideia de você jogar Game of Thrones Não é a ação Eu diria que Dependendo do cenário Que for utilizado Eu prefiro usar um sistema Com menos regras mesmo Porque se eu quiser jogar Pathfinder Eu quero jogar Pathfinder Eu acho que não me importa Tanto o cenário assim Eu gosto de adaptar Para Pathfinder Cenários que já existiram Em D&D Então posso trazer até O Alcadim Lá do A, D e D Para adaptar Por exemplo Game of Thrones Prefiro ler um sistema novo Eu acho que é perfeitamente possível Adaptar Game of Thrones Para Pathfinder Usando Ultimate Intrigue E tudo mais Só que aquilo Parou no nível 5 Não sei o que é isso E claro Você vai cortar toda a parte Arcana do cenário Porque não faz sentido Eu acho que dá Para adaptar Mas a estética De Game of Thrones Agora você teria Que reimaginar tudo Para caber Nas regras de Pathfinder Os top Guerreiros do cenário São nível 20 Lide com isso As coisas acontecem Naquele limite O golpe de um guerreiro Nível 20 É aquilo que você vê No cenário A questão central Sempre vai ser O que você quer adaptar Você quer adaptar o cenário Você pode ir para Pathfinder é ótimo, vai ser um jogo diferente. Talvez não seja o Game of Thrones que você conhece, mas, poxa, eu tô me divertindo muito lançando bola de fogo lá no exército Targaryen. E daí, cara? Você tá se divertindo com isso? Se o seu grupo tá se divertindo, tá ótimo. Eu invoco a regra do pessoal da Guardians of Order. Importante, no final das contas, é que o grupo inteiro esteja se divertindo. Pathfinder tem muita coisa. É um sistema muito interessante. Você vai começar a podar, 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 podar só pra você falar, não, beleza, agora eu tenho uma experiência de Game of Thrones legítima. A gente só vai até nível 5, não tem magia, não tem item mágico, vai botar um monte de regra. Cada golpe pode ser o seu último, então, tipo, ninguém ganha ponto de vida além do primeiro dado de vida. Você vai tacando coisa e vai transformando o sistema todo. Poxa, você tá jogando Pathfinder ainda? Todas as outras coisas que a gente falou, Iron Kingdoms, Preferred Crash, Forgotten Realms, quanto mais você ficar modificando o sistema pra se adaptar, vai ficar cada vez mais distante do que o original do Pathfinder. É. Bem que o Conchined tem várias coisas loucas. Aquela regra de turno de ação alternativa tem a regra, você redividir os níveis, aí você vai ganhando os benefícios dos níveis, tipo, os níveis intermediários. Quer fazer Order of the Craft com os níveis? Pronto. Cada nível, são 5 benefícios diferentes e vai dividindo. Ainda tudo é Pathfinder. Até dizer que esse podcast é uma homenagem a um Shined, que é o que deu a ideia de como usar o sistema do Pathfinder pra se modificar e criar coisas novas. Com o Shined, com o Intrigue, eu acho que dá pra fazer uma campanha onde não tenha magia, não tenha nada, e você se vire por aí. Com o Intrigue, você pode fazer uma campanha sem combate. Eu acho. A questão é que o Guerra of Thrones, o combate é o menor. Nossa, não vai ter muito combate. Vai ter uma outra guerra aqui e tal. É mais na Intriga mesmo. Então, talvez, por conta disso, o Pathfinder não seja o melhor sistema por conta disso, sabe? Dá pra jogar, claro. Mas devem ter sistemas melhores pra isso, provavelmente. Como eu falei, você vai estar se afastando do que o Pathfinder tem de melhor, digamos assim. De melhor. Isso aqui é um cenário high fantasy com o teleporte. Eu posso reviver as pessoas, eu posso curar meio-mundo, eu posso matar meio-mundo. Poxa, o Pathfinder é um ótimo sistema pra você fazer isso. Tem gente nos romances que você teleporta, viu? Porque tem gente que viaja de um lado pro outro do cenário. Mas isso é mais na série, hein? O romance nem tanto. Na série, o pessoal aqui tem transporte com certeza, cara. Poxa, tem um momento lá no segundo livro que a Lady Catherine tá em Interstellar, depois ela aparece lá em King's Land. Como foi que essa mulher dela se pula? Eu tenho certeza que o Aranha tem portais espalhados pelo mundo inteiro. Com certeza. E tem clones, cara. Tem clones. É, se isso não for em clones. São cinco irmãos gêmeos que fingem que são uma pessoa só igual a Ninjapur pra Dragon Ball. Você pode experimentar. Vamos jogar Game of Thrones com o Pathfinder assim e foda muito. Poderia ser uma aventura, sei lá, uma coisa mais fantástica, por exemplo, lutando na muralha, por exemplo. Poderia ser uma expedição à muralha, uma aventura. Não mostrar uma campanha, mas uma aventura. A expedição ao lutando na muralha. Aí a aventura é basicamente você e um grupo de patrulheiros, todo mundo ranger, se enfia na parte da muralha. Você tem o seu ocupar animal com o lobo gigante, né? Se enfia pra trás da muralha pra enfrentar o White Walk. Descendo as minas, os laminos que tiram o ouro lá devem ser super protegidos. É a campanha de matar a Ninjapur. Cara, será que não tem anão lá? Você começa a pensar. No final, é que prevaleça o Bonsencos. Não, cara, faz isso não. Até parece, né? A diversão. É, provavelmente a diversão. Não importa o que você tá fazendo, o que você tá adaptando, você tá podando, você não tá podando. Porque se a gente for parar pra discutir, cara, eu, o Caio, o Stefan, o Herbert, a gente vai bater muita boca sobre que sistema usar, o que jogar. O que que tira, o que que não tira, o que que põe, o que que não põe. Exatamente. Eu acho que hoje nós vamos parar por aqui, em vez de passar pro próximo. Eu ainda tenho que falar de Dragonlance, eu tenho que falar de Raven 1. Tipo, eu tava indo pros mais fáceis, pros mais difíceis. Vamos encerrar o combate, gente. Falou, hein? Valeu, gente. Falou. Falou, gente. Com todos. Boa noite. Música Música Música